Quinta-feira, 23 de novembro. Bom dia. Em poucos meses, logo depois da virada do ano, o Brasil estará outra vez mergulhado em disputa eleitoral intensa. Há dois sinais contraditórios nesse fato, ambos pouco analisados. Por um lado, o golpe fracassou. Está se derretendo. Além de Temer, são rechaçadas as suas políticas. A população percebe que o governo está sequestrado por uma quadrilha, por ministros e auxiliares que acham normal alguém ser pilhado com uma mala cheia de dinheiro e por um presidente sem vergonha de eliminar direitos sociais, comprando o voto dos deputados e senadores. Pensou-se, por algum tempo, que os golpistas pudessem manter-se no poder, como em 64. Era engano. Inclusive porque hoje, ao contrário de então, eles não têm nenhum projeto de país. Movem-se apenas pela rapinagem. Mas não há muito o que comemorar, porque uma lógica de ferro parece se impor. Em 2018, mantidas as condições atuais, quem dará as cartas serão os partidos instituídos. O sistema não valida os esforços autônomos para pensar o Brasil, o mundo e o futuro, ou seja, para fazer política. Para o sistema, política se reduz à disputa eleitoral. A inteligência da multidão, esse fenômeno extraordinário que emergiu no século XXI, deve resignar-se a digitar um voto em urna e calar-se em seguida por quatro anos. Seria tolo dizer que os candidatos à presidência são todos iguais. Alguns apoiaram o golpe e estão se empenhando em manter a agenda de horrores. Alguns, ainda piores, fazem o macho com o povo brasileiro, mas piam bem fininho diante da bandeira americana. Em contrapartida, há candidatos que lutaram e lutam por um país mais justo, que foram e são perseguidos por isso. Mas todos eles, os cínicos e os bondosos, os generosos e os psicopatas ou quase, e mesmo os isentos, que ficam em cima do muro, são igualmente prisioneiros de um sistema político obsoleto, cada vez mais incapaz de representar a sociedade. É este sistema que será questionado entre 8 e 10 de dezembro no encontro Ocupa Política em Belo Horizonte. BH, como tantas cidades brasileiras, foi cena de manifestações gigantes em 2013. Mas lá ocorreu algo singular, possivelmente único. Quando terminou a fase mais intensa, os movimentos por mudanças estruturais que haviam ocupado as ruas foram capazes de se manter articulados. E anos depois, em 2016, ousaram disputar as eleições com propostas inéditas. Formou-se um bloco, o Muitas, que desafiou as velhas regras da política eleitoral. Um candidato ou candidata não disputava com outra, sugeria até que se votasse neste companheiro. O resultado foi notável. O movimento elegeu duas vereadoras. A Áurea Carolina tornou-se uma campeã histórica de votos na cidade, assumindo explicitamente a condição de negra, feminista e rapper. Quem disse que só os ultraconservadores e os fundamentalistas têm votos no Brasil? Cida Falabella, atriz e diretora de teatro, elegeu-se também ambas pelo PSOL. Eleitas, Áurea e Cida fizeram questão de criar antídotos, inovações que não lhes permitissem ser cooptadas pela política institucional. Tem um gabinete único, a Gabinetona. Ali urdiu-se uma dinâmica que as leva às vereadoras e também aos coletivos dos mandatos a se ligar cada vez mais às lutas da multidão. Não se trata de basismo. Assim como está presente nas periferias, a Gabinetona promove com frequência debates políticos refinados, em que se discutem temas como a crise da democracia e como enfrentá-la, tanto teoricamente quanto no cotidiano dos mandatos. Agora, às vésperas de 2018, os mandatos de Áurea e Cida estão lançando Ocupa Política. Convocado também por movimentos como o próprio Muitas e a bancada ativista, que se formaram em 20 estados e dezenas de cidades brasileiras, o encontro tem dois objetivos centrais. Promover o encontro e a troca de experiência entre mandatos coletivos e pensadores que buscam reinventar a democracia. E, mais ambicioso, sondar a possibilidade de desenhar uma estratégia comum para 2018. A pauta é vasta e a convocação é ampla. Parece haver duas certezas apenas. Primeira, a indignação e o desencanto com a velha política são legítimos. Nada será possível fazer sem dialogar com esses sentimentos. Segunda, é preciso articular, com essa percepção, um horizonte de superação do capitalismo. Do contrário, a ideia de uma nova política poderá se reduzir a um mote de marketing. A crítica ao declínio da democracia é, nesse momento, uma atitude ambivalente. Ela gera o Podemos e a frente ampla no Chile, mas também Trump nos Estados Unidos, Marine Le Pen na França e Bolsonaro no Brasil. Todo esforço de invenção política precisa ser concentrado agora em dar sentido a esse desconforto com a velha política. Os grupos que convocam ou ocupam a política sabem, por outro lado, que a resposta não é apenas intelectual, no sentido eurocêntrico da palavra. Precisa surgir de um diálogo com os indígenas, os quilombolas, os coletivos LGBT, e muito especialmente as periferias, sem alas pós-modernas de um Brasil arcaico. Há, no encontro de BH, esforço para dar voz a todos esses atores. Outras palavras comparecerá e convida seus leitores a estar presentes também. Vamos dialogar em especial sobre os referendos revogatórios. Pensamos que submeter ao julgamento popular as principais medidas do governo Temer é indispensável para anular o golpe na prática. Isso pode provocar, em 2018, um debate programático, além da mera escolha de candidatos. Pode promover mobilização social, ao mesmo tempo rebelde e instituinte. Potente para varrer a herança maldita do golpe. Generosa para convocar a cidadania a dar a volta por cima, servindo-se de um instrumento da democracia direta. O evento de Belo Horizonte não tem apoio de partidos nem de empresas. É financiado de forma autônoma. Ou seja, precisa da sua contribuição. São apenas 20 mil reais para tornar viável um encontro que pode ajudar a mudar o cenário político do país. É um fórum coletivo que custa menos de um décimo dos vencimentos e privilégios de um único deputado federal num mês. Para eles, que legislam contra os direitos, há verbas infinitas. Quem deseja outra política depende da sua própria mobilização. Se você acredita que é preciso reinventar a democracia e que ela deve ser muito mais do que um voto em urna, seja parte da construção desse projeto. Contribua com o Ocupa Política. Se possível, vá a Belo Horizonte, entre 8 e 10 de dezembro. 2018 pode começar agora, com esse gesto muito simples. Bom dia. Ocupa Política.